Meus amigos, carros como esse aqui são muito comuns aqui na Europa e serão muito mais comuns no futuro. Porque esses carros que são movidos a gasolina contribuem pra caramba com o aquecimento global, meu amigo. E como quase todos os países do mundo participam de acordos para a diminuição do aquecimento global, vários países estão fazendo planos para abandonar completamente esses carros que são movidos a gasolina e diesel. E esses países, meus amigos, estão se movendo muito rápido para veículos elétricos. Mas muito rápido mesmo, olha só. Isso aqui é como se fosse um posto de gasolina de veículo elétrico. E aqui tem um táxi que é elétrico aqui e aqui tem outro carro que é elétrico. Ele nem parece elétrico, só que ele é elétrico. Daí todo carro elétrico tem o seu cabo e você coloca no seu carro. É incrível, cara. E o carro tá carregando. Então várias cidades da União Europeia já tem algum tipo de restrição em vigor para veículos movidos a gasolina ou a diesel. Como em Rotterdam, por exemplo, lá na Holanda, que nenhum veículo a diesel pode entrar na cidade. Se o seu veículo for a diesel e estiver rodando dentro da cidade, você vai tomar uma multa sinistra. Agora, o primeiro país que tá levando essas regras a nível nacional é a Noruega. Eles pretendem proibir qualquer tipo de venda de carros movidos a gasolina ou a diesel até 2025. Em apenas 4 anos, mano. Não vai se vender mais nada de carro a gasolina lá na Noruega. E os únicos veículos que você vai poder comprar na Noruega são veículos elétricos. E hoje, 60% dos veículos lá na Noruega são veículos elétricos. 60% é muita coisa, cara. Imagina veículos elétricos e não fazem nenhum barulho. Então, imagina o quão silencioso é o centro de uma cidade grande lá na Noruega. Agora, a Auster também quer limitar os registros de novos táxis para serem só elétricos até 2027. E até 2030, vários países daqui da Europa, como o Reino Unido, Noruega, Holanda e até a Índia também, que nem é na Europa, pretendem parar de vender produtos que não sejam elétricos. E além disso, Israel também tem planos que até 2030, eles não querem mais nenhuma venda de veículo não elétrico no país deles. Agora, um país muito importante que quer fazer uma parada dessa é o Japão, meus amigos. O Japão quer eliminar qualquer venda de veículos não elétricos até 2035. Mas por que isso é muito importante? Lá no Japão, eles têm muitas marcas de carros que são extremamente importantes. Os caras têm Toyota, Nissan, Subaru, Mazda, vários carros mesmo. Muitos carros que vêm do Japão, cara. Esse carro aqui, por exemplo, olha só. Esse carro aqui atrás, meus amigos, ele é muito usado no Uber, aqui da Inglaterra. E ele é totalmente elétrico. E ele é um Toyota, ou seja, lá do Japão, que é totalmente elétrico. E pra Uber compensa muito, porque o Uber não vai pagar gasolina pra rodar. Que é um dos grandes gastos do Uber. Agora, mesmo os Estados Unidos, que não tem nenhum plano a nível nacional pra eliminar vendas de veículos elétricos, alguns estados de lá já estão adotando, como a Califórnia e Massachusetts. Esses dois estados pretendem adotar essa regra de não vender mais produtos não elétricos até 2040. Assim como em Quebec, que é uma província lá do Canadá também. Então, diversos países do mundo têm planos para abandonar a venda de veículos tradicionais até 2040. Que tá bem ali, cara. 2040 é 19 anos. A China possui mais da metade do mercado mundial de veículos elétricos. E eles também estão procurando alguma forma de eliminar veículos movidos a diesel. Então, meus amigos, os veículos elétricos estão chegando com tudo. Aqui na Inglaterra mesmo, meus amigos, tem muito, mas muito veículo elétrico mesmo. Só que nessa rua onde eu tô, eu posso dizer que 30% dos carros aqui são elétricos. Bom, o futuro é elétrico. Compartilhe! Compartilhe!